Bom pessoal, está aqui montado, coloquei já a junta ali, não dá para ver mas está ali embaixo, os parafusos, se esses parafusos por acaso o seu não presta mais, corta, arranca ele de qualquer forma, mete a furadeira, transfixa e põe o parafuso atravessando, aqui também pode atravessar e põe porca, não tem mistério, é aquela borrachinha lá dentro que existe, essas vedações que precisam ser bem vedadas, aqui, 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 de lá e do outro lado e acabou, não tem mistério nenhum, aqui se der algum problema futuramente, nesse caso do meu aqui é essa peça, porque ela está bem desgastada já, mas acho que ainda bate uns dois anos aí, então é isso, gravando isso aí, porque muita gente acha que isso aqui é um mistério danado, que tem muita coisa, que não sabe mexer, fica com medo de, precisa de uma água que chegue a uma distância elevada na chácara, aí na fazenda, para o gado e não tem, não tem jeito para isso, coloca bomba elétrica, a bomba queima, esquenta fio, vira que às vezes não tem energia, se você tem uma água, se você tem uma água corrente com volume, você consegue movimentar isso aqui tranquilamente, você coloca e esquece, água praticamente gratuita, então é isso, estou gravando esse vídeo aí para passar esse conhecimento, de algo muito utilizado antigamente, depois parou de ser utilizado com as bombas elétricas, agora volta de novo, pelo preço da energia e pelo tanto que dá problema as bombas elétricas, isso aqui não, isso aqui não tem nenhuma sujeira para engarranchar aqui, nem na entrada de água, depois quando eu for instalar, eu vou ensinar, ele é meio difícil instalar, para quem não sabe, é a primeira vez, mas instalou também acabou, não tem mais problema, então é isso, gravando esse vídeo aí para guardar essas dicas aí para as pessoas, muito obrigado aí a você por ter assistido, e compartilha esse vídeo com seus amigos chacareiros aí, que precisa, quem gosta dessas coisas antigas e bastante funcional, e faz sua inscrição aqui no meu canal, sempre estou postando alguma dica de algum conhecimento simples, mas que pode ser útil para as pessoas, então é isso aí, muito obrigado, um abraço para todos vocês.